E já sai rapidamente, boa tocada aqui na esquerda, por baixo chega, não quis saber de brincadeira, o alemão! O alemão vem, e não arrasta, leva, não arrastou! Lucas Lima foi para a grande área, bateu bola tocada, no meio do caminho o alemão tira, salva alemão! A equipe do assistente 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 A equipe do assistente